O trabalho infantil ainda é uma realidade aqui no Brasil. Segundo o IBGE, o número de crianças e adolescentes nessas condições caiu 13% entre 2000 e 2010. Mas ao analisar a faixa etária entre 10 e 13 anos, observa-se um aumento desse percentual. O governo e o judiciário firmaram um pacto para garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Angélica Goulart, secretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Carla, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar tratando de temas assim tão importantes para a gente. Bom, secretária, muita gente acha que o trabalho é importante para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. De que forma que isso pode ser feito sem que se torne uma exploração, sem que prejudique, né, essa pessoa que é menor de idade? Pois é, trabalho para a criança nem pensar, né, a não ser que sejam aquelas tarefas, né, que normalmente ela pode apoiar em casa de lavar o seu próprio copo, o seu próprio prato, arrumar a sua cama, que a gente não considera isso como um trabalho infantil. Então, esse apoio ao serviço doméstico não é considerado um trabalho infantil, desde que não envolva uma remuneração e uma exploração desse trabalho. É, em relação aos adolescentes, a partir dos 14 anos fora de casa, né, nós temos a alternativa, né, do projeto aprendiz, né, que é a lei do aprendiz que diz, regula que cada empresa tem que oferecer 5% das suas vagas de trabalho para o apoio à aprendizagem dos adolescentes. que é um horário diferenciado, menor, que não cria qualquer dificuldade com a compatibilidade com os estudos dele. Ele tem uma supervisão, um acompanhamento, né, durante a sua jornada de trabalho, que é apropriada a sua condição de desenvolvimento. Ele tem um supervisor, esse trabalho tem um desenvolvimento de complexidade, de começando o mais simples para uma situação mais complexa, mais difícil. Então, tem toda uma regulamentação em torno disso. Mas, antes disso, não se pode envolver crianças em trabalho. Então, saiu desse foco, é considerado trabalho infantil e, portanto, ilegal. Considerado trabalho infantil, isso. E antes dos 16 anos, não se pode trabalhar. Bom, se a gente observar os números, né, vem diminuindo os casos, né, de trabalho infantil aqui no país. Mas, se a gente for separar por faixa etária, na faixa etária de 10 a 13 anos, o número de casos está aumentando. Por que isso está acontecendo, né? Como é que a gente explica isso? É, existe, assim, existe muita pesquisa em torno disso, né, e a gente está chegando à conclusão que são diferentes e diversos fatores que interferem. Um deles é a questão do apelo ao consumo, né? A criança tem vontade de ter as coisas e aí começa a burlar as possibilidades para conseguir, muitas vezes, de famílias, uma situação de vulnerabilidade muito grande, que não tem acesso a esses bens de consumo e a criança sente necessidade e, muitas vezes, vai buscar uma atividade remunerada para ter esse acesso a esses bens, né? Bem, secretária, por muito tempo o Nordeste liderou o ranking dos casos de trabalho infantil, mas essa situação se inverteu e hoje quem lidera é a região sul. Qual é a explicação? É, é porque na região sul existe uma cultura muito forte na agricultura familiar. Esse é um tema que a gente tem que enfrentar, assim, como uma realidade, né? E muitas crianças apoiando suas famílias, o que foi muito comum em qualquer região de produção agrária no país, ela se junta à sua família na produção, né, no sustento, né? E essa cultura é muito forte no sul, é uma coisa considerada natural, normal, mas muitas vezes isso prejudica o desenvolvimento da criança, prejudica a sua escolarização, né, seu sucesso na escola e isso é uma dificuldade que nós, né, temos que começar a enfrentar como sociedade. Bom, a gente citou, então, o trabalho infantil, né, como um exemplo de vulnerabilidade sofrido aí pelas crianças e adolescentes, mas quais seriam os outros, né, o que que preocupa o governo? São algumas preocupações. Por exemplo, eu vou focar nos eixos que a carta de estratégia que você se referiu, que é uma carta de constituição de estratégias nacionais de enfrentamento às violências e de proteção integral a crianças e adolescentes. Então, essa carta, ela está focada em quatro eixos, né, quatro grandes problemas, né, em que realmente é preciso um esforço conjunto para fazer esse enfrentamento. Um é a questão de acolhimento institucional, o que a gente antigamente chamava de abrigos, das crianças que são abrigadas, né, e por isso elas deixam de ter a oportunidade e o direito que elas têm à convivência familiar e comunitária. Então, muitas crianças estão abrigadas há mais tempo do que recomendável, porque essa medida é uma medida extraordinária, que tem que ter um tempo limitado para responder a uma determinada situação ou uma urgência daquela família. Não pode ser permanente, né? Não uma situação continuada. E muitas crianças permanecem há muito tempo nos abrigos, né, e se não há condição de se restabelecer, né, esse vínculo familiar e comunitário, nas suas várias dimensões, né, na sua família biológica, na família ampliada, né, nas famílias que podem acolher a criança, aí a criança pode ir para a adoção. E aí ela é colocada de uma forma legal, né, dentro do sistema do Cadastro Nacional de Adoção. Então, esse é um problema. Outro problema, que você já mencionou, que é o trabalho infantil. A outra questão é a exploração sexual, né, que o abuso, a violência sexual como um todo. Mas aí a gente tem que fazer a diferenciação do que é o abuso sexual e do que é a exploração sexual. Todas as duas são violências sexuais, mas uma não envolve qualquer tipo de remuneração, de contrapartida, de pagamento. E a exploração sexual envolve essa troca. E hoje é considerada, aí a gente faz a relação, a forma mais perversa de trabalho infantil. Quando a criança comercializa, ou o adolescente comercializa seu próprio corpo, né. E aí, então, o enfrentamento à violência sexual é uma questão muito séria. A outra questão são os meninos e meninas, né, que cumprem medidas sócio-educativas porque cometeram algum ato infracional. E isso é, hoje, na lógica da gente, esses meninos precisam ir para um espaço de educação para que eles possam, né, reavaliar, serem responsabilizados por aquele ato que eles cometeram, mas com um espaço de recomposição, de ressocialização daquela condição. Bom, secretária, só voltando um pouquinho aos casos, né, de exploração sexual. O que a gente observa hoje é que aumentou o número de casos, né. É isso mesmo ou porque as pessoas estão denunciando mais? É, a gente tem dúvidas em relação. Hoje, existe uma confiança, né, na forma de denunciar que é, na política pública que é de denúncia, que é o DISC-100, o DISC-Direitos Humanos, né. Então, as pessoas confiam no DISC-100 porque é um telefone gratuito, é um telefone que funciona 24 horas, é um telefone que qualquer um pode recorrer sem se identificar, pode ser de forma anônima, né, e imediatamente é tomada uma providência em relação àquela denúncia. Nós acreditamos, né, que esses espaços, como você está colocando aqui, de dialogar, de refletir e de anunciar essa possibilidade, é um fator que influencia muito o aumento dessas denúncias, né. Então, a gente não sabe responder se aumentaram porque é uma situação cultural muito presente na nossa sociedade, essa violação, mas a gente não sabe responder se é oportunidade de denunciar que faz com que esses números cresçam ou se é, de fato, o estímulo, né, que a sociedade hoje apresenta que faz com que haja maior ocorrência de exploração sexual. A impunidade, a senhora acredita que é um entrave para a gente vencer essa mazela? Sim, dentro da carta de estratégia, a impunidade é um tema importante que nós queremos superar. Bom, e como é que vai ser na prática, né, esse pacto entre o governo e o judiciário? Como é que vocês pretendem atuar? Então, primeiro eu vou enumerar quem está envolvido, né. Está envolvido o Poder Executivo na coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, né, e o Poder Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e do CONDEJ, que envolve os defensores públicos, né. Então, esse grupo, né, é reunido, vai se constituir, está se constituindo como um comitê nacional, um comitê que vai gerenciar, administrar, né, a operacionalização das propostas dessa carta de estratégia. Nós tivemos uma reunião em que nós tiramos, assim, uma série de metas, né, em relação, por exemplo, ao acolhimento das crianças nos abrigos, né. Nós tiramos que nós temos que reduzir o número de crianças e, para isso, nós temos que fazer uma revisão, né, da situação de todas as crianças abrigadas no país. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Envolvendo todos os outros entes federativos, né, os estados, os municípios, nessa discussão. Até porque municípios estão lá na ponta, né, secretária. Estão lá no território, né. Eles é que vão executar na prática, né. Eles é que vão executar. Então, eles precisam estar muito alinhados, né, com esse debate, com essa discussão e com essa proposta. Agora, por que surgiu a necessidade de se criar esse comitê, né, de se fazer esse pacto? Porque ele é super válido, porque todos nós trabalhamos com essas questões, mas trabalhávamos de forma... Decentralizada? Compartimentalizada, fragmentada. E aí, as nossas ações, elas não tinham a força nem o impulso que elas precisam ter para a gente promover a proteção integral das crianças, né. Então, cada um fazia o seu trabalho, mas esse trabalho acabava não tendo uma repercussão, né, porque quando você dialoga, você vê aonde estão as dificuldades, aonde precisa fazer o esforço concentrado para que aquilo realmente tenha um resultado, né, em relação à proteção das crianças. E já tem prazo de conclusão desses trabalhos todos? Bom, a gente, as nossas metas, elas têm, nós estamos traçando metas por um ano, né, para no final de um ano reavaliar essas metas e ver a possibilidade de alterá-las, de atualizá-las, né, e de avançar cada vez mais, né, na proteção dos meninos e meninas. A senhora considera qual é o nosso grande desafio nessa área? São muitos. Não são poucos. Mas passa o quê? Pela legislação, por mudança de comportamento, por punição? A gente acredita que passa por uma mudança cultural de entender a criança como um sujeito de direito, né, no mesmo condição dos outros integrantes da sociedade, que muitas vezes as pessoas não dão conta disso, né, e acham que a criança vai ser um sujeito um dia, vai ser um cidadão um dia, quando ela já nasce cidadã. Então, essa mudança cultural de ver a criança como um sujeito pleno e que precisa ser respeitado, né, no seu processo de desenvolvimento, eu acho que é uma questão. A outra questão é a gente realmente ter políticas, né, que sejam pensadas, articuladas e realizadas, né, com foco na superação dessas grandes dificuldades. Como é que é o Brasil em relação a outros países? A gente ainda tem que caminhar muito? O que nós dizemos é o seguinte, a população infanto-juvenil do Brasil é maior do que a maioria dos países. Hoje a ONU, o sistema ONU, nós temos 244 países inscritos e hoje nós temos uma população de crianças e adolescentes maior, maior do que 195 países. Então, é como se a nossa Secretaria de Direitos Humanos, né, administrasse toda uma nação de crianças e adolescentes. Eu acredito que o Brasil, ele na discussão, eu acho que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente traduz isso, está muito à frente, né, em algumas questões, né, e de preocupações, mas nós temos muito ainda que percorrer. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigada, Carla. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto